E aqui nós vamos trazer para você um projeto maravilhoso de iluminação. Mais que isso, você vai entender o processo de um projeto. Nós fizemos um projeto de uma reforma completa, onde praticamente a gente alterou todo o layout de uma residência. Meu Deus do céu! Você já tinha contado para a gente que a gente teria aqui o Onyx, uma joia iluminada. Mas o efeito é sensacional, né? É sensacional, porque ele realmente parece uma joia mesmo, pelo desenho dele, essas ranhuras. Então ele traz essa característica da pedra natural para dentro do ambiente, que é também uma característica de projeto do nosso escritório. A gente traz ambientes com revestimentos, com características naturais, madeira, pedras. Isso evidencia o projeto. E a luz fazendo esse papel dentro disso, evidencia mais ainda. Que é onde a gente vê esse Onyx acendendo praticamente no centro do ambiente, como se ele fosse o coração da cozinha gourmet, né? E ele é uma peça que abriga o balcão refrigerado, abriga as pessoas em volta e é uma luminária. Maravilhoso! Bom, aqui a gente vê luz por toda parte. Aqui você traz um perfil de LED. Gente, que efeito! Sim, sim. Aqui a gente tem uma questão que é uma área de trabalho. Então tem que ser bonito, mas também tem que ser funcional. Então, novamente, quando a gente pensa em iluminação, a gente traz nuances diferentes para o espaço. Em alguns lugares a gente tem mais luz, né? Essa luz que a gente fala que é a luz difusa, mais linear, onde ela pega toda a extensão da cozinha, né? Da cozinha gourmet, que é uma área de trabalho. A gente tem as luzes de apoio, são os perfis de marcenaria também, que faz a iluminação da bancada de trabalho. Mas você vê que a gente não precisa estourar toda a luz no ambiente. A gente põe luz onde eu preciso. Não faço sombra. E eu tenho em outros lugares, ambientes com luz e sombra, que traz essa diferenciação do mais bonito, né? Porque a luz, ela só aparece se ela tiver a sombra. Entendi. E a gente vê isso muito bem aqui. Nós vamos agora vir a... Aqui seria a bancada, a sala de jantar, que você traz um pendente maravilhoso também, Wallace. Sim. Meu Deus. Olha, ficou sensacional. E eu tô notando aqui que você trouxe um pendente usando tamanhos diferentes de forro. Sim, sim. Uma engenharia. Precisa de uma engenharia aqui. Foi, foi. Deu um trabalho, viu? Porque, na verdade, a gente... Nós tínhamos um projeto de reforma, onde nós ampliamos a residência. Isso fica evidenciado com forro de madeira. E o elo de ligação disso, que nós pensamos foi a mesa com essa luminária pendente, que ela faz desde o forro de gesso até o ripado. Então, ela faz a ligação, pra não parecer que esse ambiente é separado. Olha, que legal. Agora que eu estou entendendo. Você tinha dois ambientes, e aqui você unificou. E ficou maravilhoso. Meu Deus, não. O que que é? Essa adega super criativa, diferente. Sim. É lindíssima o Alacer. É, o proprietário, ele é um amante de vinhos, bebidas, né? E ele queria fazer um expositor que fosse diferenciado. E, como a ideia dessa casa, a gente pensou em trabalhar a luz de formas diferentes, nós trabalhamos uma lona tensionada, que é uma lona que a gente estica, a gente tensiona, né? E ela é translúcida. Então, a gente coloca a iluminação por trás dela, e ela dá esse efeito de backlight, né? E como a gente está trabalhando com um móvel de vidro reflecta, ela fica mais na penumbra, mais backlight ainda. Então, ela evidencia as garrafas por trás. Então, ela traz uma monumentalidade para as garrafas. Maravilhoso. Meu Deus do céu, gente. É a casa, realmente, uma experiência de iluminação. Maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto